Oi, gente! Aqui é o Lucas Fushinoni. Bem-vindo ao canal que a gente fala tudo sobre barba, cabelo e tratamentos estéticos. Hoje eu quero conversar com você a respeito da folha de bambu, gente. A gente vê várias receitas caseiras falando que a folha de bambu ajuda o cabelo a crescer rápido. Será que isso é mito? Será que isso é verdade? O que há realmente de verdade científica, de artigos científicos por trás dessas dicas caseiras? E esse aqui é o grande diferencial do canal Eclair, gente. A gente traz informações científicas para essas dicas que você vê na internet. Tem muitas dicas que são perigosas, que podem trazer problemas. E aqui a gente só traz informações científicas dos últimos congressos mundiais disponíveis no mundo. O bambu, não sei se você sabia, gente, mas é a planta que cresce mais rápido do mundo. Inclusive, tem algumas espécies pessoas que chegam a crescer 10 centímetros por dia. Já pensou? Eu até fiquei meio, digamos assim, com a pulga atrás da orelha quando eu vi essa informação e fui pesquisar a respeito. Tudo que eu vejo, eu sempre pesquiso a respeito. E se você colocar no YouTube, gente, o bambu crescendo, tem vídeos do YouTube do bambu crescendo super rápido ali naqueles vídeos acelerados. Muito interessante. E o bambu contém a maior quantidade, gente, de sílica de qualquer planta do reino vegetal. O bambu chega a ter 70% da concentração de sílica. O que é sílica, gente? É o silício com átomo de oxigênio que realmente estimula, então, as unhas, pele e cabelo se desenvolverem, gente. Então, eu já falei um vídeo aqui sobre os benefícios do silício e da sílica para crescimento, então, de células de fibroblasto que geram o colágeno. Não adianta você ficar tomando colágeno, hidrolisado, essas coisas, mas sim utilizar a sílica. E o bambu é ricamente aí na concentração de sílica. E a sílica, então, gente, não é só importante para a pele, unhas e cabelo, mas também para os ligamentos. Ela acaba ajudando na formação de colágeno. Então, os estudos científicos demonstram que quando a gente tem a ingestão de sílica, aí sim ela ativa o fibroblasto a produzir, então, colágeno. Só para você ter uma ideia, então, desse nutriente. Então, quando o teu corpo vai construir cabelo, ele precisa de matéria-prima. É igual quando você vai construir uma casa, você precisa de tijolinhos. Quando você vai construir cabelo, você precisa de aminoácidos e vitaminas e minerais para estimular esse crescimento. E aí que entra, então, a sílica, que também ajuda na formação de ossos mais fortes. Então, para cada um grama de cabelo, tem 90 microgramas de sílica, que de um componente só é uma quantidade grande. O único órgão no corpo humano que tem mais sílica do que o cabelo, gente, é o osso. Precisa ter uma ideia da importância desse componente aí para a tua saúde. E o bambu é ricamente preenchido de sílica, ainda mais do que a a cavalinha. A gente tem um vídeo sobre a cavalinha, né? Que já tem bastante sílica, mas o bambu ainda ganha. Então, à medida que a gente envelhece, a coteada de colágeno vai caindo gradualmente, principalmente nas mulheres. As mulheres são mais azaradas nessa questão. Então, a cada década, cai a taxa de colágeno da mulher igual um degrau. 30, 40, e aí vem pior que com 50 anos de idade, que junta com a menopausa. Por isso que é importante a gente sempre estar fornecendo vitaminas, minerais, para estimular o crescimento, então, de cabelo, pele e unha. Então, a sílica presente no bambu, gente, tem que ser em evidência científica que realmente traz benefícios para o cabelo. Então, claro que existe uma série de funções ali do cabelo que pode estar afetado pelo crescimento, questões hormonais, vitaminas, minerais. Mas se o problema da pessoa é causado, então, por deficiência desse mineral tão importante aí, é muito interessante estar repondo, tá? Então, para você que fala que a gente não acredita em dica caseira, que a gente contradica caseira, não é isso, gente. A gente só quer trazer realmente o que é embasamento científico, para vocês aqui no canal Eclare, tá bom? Inclusive, nós temos um suplemento que utiliza sílica, que é o GoodAge. Então, se você quer estimular as unhas, melhorar a pele, nós temos o GoodAge, que é muito, mas muito mais eficaz do que colágeno, esses ex-nutrimentos, essas coisas que a gente vê por aí, tá bom? Porque ele acaba combatendo, então, o envelhecimento e estimulando a produção de colágeno, tá bom, gente? Então, está aí uma dica caseira realmente aprovada, realmente com embasamento científico que pode estar trazendo benefício. Inclusive, o chá, então, da folha de bambu tomada, também ajuda a fornecer sílica, para você ter unhas, pele e cabelo muito mais fortes e saudáveis, tá bom? Esse é o grande diferencial do canal Eclare, gente. Só traz o que é realmente embasado em ciência, nos últimos congressos científicos do mundo todo, tá bom? Segue a gente lá no Instagram, no Facebook, tem muita novidade para vocês também, tá? Quer conhecer a linha Eclare? Só clicar aqui no link da descrição, que você vai conhecer todos os produtos que a gente desenvolveu exclusivamente para você. Lucas Fustinoni, um forte abraço e até a próxima!